Não tenho nenhuma intenção de, ao receber o relatório do senador Paim, não dar o rito regimental que essa matéria tem. Eu não tenho nenhum outro compromisso, a não ser o compromisso que falei aqui publicamente para vocês da imprensa, para o Brasil inteiro, em relação a essa matéria. Enquanto eu não tiver o relatório, eu não posso fazer nenhum movimento. Entregue esse relatório pelo senador Paim, eu o encaminharei, já que a Agenda Brasil, a chamada Comissão da Agenda Brasil, foi suspensa no dia 31, ou eu prorrogo a comissão para ele ser votado lá, ou eu encaminho de ofício para a Comissão de Constituição e Justiça, porque ele precisa passar em pelo menos uma comissão, que no caso é a Comissão de Constituição e Justiça. Voltando ele ao plenário, cabe aos senadores emendarem, suprimirem, aprovarem ou rejeitarem esse projeto. Agora, o rito que eu disse que ia dar a esse projeto, eu não tenho nenhum motivo para fazer qualquer modificação, a não ser, como disse, se o senador Paim desistir de entregar o relatório, coisa que eu não percebo nesse momento.